O NGF Team O NGF Team O NGF Team 156 José Francisco da Silva Júnior 157 Leandro da Silva Duarte MGF Team 158 Lucas Dias Equipe Arta Team 159 Lucas Dias E a equipe Naja 160 Matheus Martins Equipe Naja 161 Orlando Bickler Equipe Naja 162 Valdecir Júnior Equipe André Luiz 163 Wanderson De Souza Ferreira E o Bruno Barbosa 164 O William Barbosa Jota Pettin Marmissos Os cinco Estou na linha central Para as poses concursórias Cursórias Boa tarde atletas Tanta número 754 Você está sempre de linha Para a esquerda Por favor O corpo está assim Isso Você chega mais do lado também Você fica bem aqui no meio Com cinco e dois Você pode ficar aqui bem bem Isso Chega mais do lado Tem espaço que você tem que fazer a força Vamos lá Duplo bíceps Descursão de dorsais Bíceps do peitoral Descursão de dorsais Descursão de dorsais Descursão de dorsais Bíceps do peitoral Descursão de dorsais Bíceps do peitoral Descursão de dorsais Sendo relaxado. Sendo relaxado. Obrigado, candidatos. Bora mandar pra esse lugar. A gente gosta de ouvir. A posição é de pau, Danilo. Bora no life. Com o parceiro, o praia no meio. Tens o seu assassino. Tens o seu assassino. Tens o seuelf. Tens o meu ass. Tens o seu assassino. Tens a sua. Vocês aqui ficam parados, chegam ali no top, chegam ali no fim, isso. Tem espaço suficiente pra vocês fazerem as coisas. Então vamos lá, duplo bíceps. Dois posições de adversários. Bíceps de peitoral, seu melhor lado. De costas, duplo bíceps. Exposição de dorsais. Bíceps do melhor lado. Após terminais de coxas. Sendo relaxados. Obrigado, Tess, pode agradar para os seus lugares. A gente vai ver o próximo grupo, por favor. A gente vai ver o próximo grupo, por favor. A gente vai ver o próximo grupo, por favor. A gente vai ver o próximo grupo, por favor. A gente vai ver o próximo grupo, por favor. E aí Opa! 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 E aí Tríceps, foi o melhor lado. Abdominais e coxas. São relaxados. Abdominais e coxas. 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 158 163 Pessoal, braços delegados, muito beijos Ex-Brasano Dorsais Bíceps do peitoral são melhores lá De costas, muito bíceps Bíceps do peitoral Ex-Brasano Dorsais Ex-Brasano Dorsais Vamos ao nosso lado, nosso nosso Pessoal Dorsais Isso também é bom Se inscreva no canal! Obrigado por poder voltar para as suas posições. Vamos fazer mais um confronto? A frente da destra vai chamar 153, 154 e 157. Braços elevados, duro bíceps. Exposição dos orçais. Bíceps e peitorais. Associação dos orçais. Força, senhora! Dito as suas dúvidas. Exposição dos orçais. Exposição dos orçais. O príncipe está me dar ao lado. O lado dominais e coxas. O príncipe está me dar ao lado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado, Lucas Tia. O que é isso? O que é isso? Próximo atleta, 163, Banderson de Souza, equipe Miro-Dosa. O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado.